Galera, há 4 minutos atrás, enquanto eu tô gravando esse vídeo, possivelmente esse vídeo já deve estar saindo exatamente quando eu gravar, e sim rapaziada, o Anime Legends vai voltar. Simplesmente o Anime Legends postou um trailer, agora a gente vai reagir junto, e rapaziada, como eu disse pra vocês há vídeos atrás, será que o Anime Legends vai voltar? E galera, eu tava certo, tá ligado? Eu tava literalmente certo, rapaziada, o Anime Legends sim vai voltar, e como eu disse, rapaziada, não tinha como eles desistirem de um projeto grande do caralho como era aquele, tá? Rapaziada, eu vou tirar o som, tá? Se tiver algum problema, se tiver alguma música com copyright, e também, tipo, como o som vai ficar muito alto e meu som pode ficar um pouco baixo, tá? Eu não vou colocar o som aqui do trailer, então eu vou deixar o trailer aí na descrição se vocês quiserem escutar com o som, né? E a gente vai reagir tudo, né? Bora ver, né? Deixa eu colocar aqui a qualidade máxima, né? Pra gente ver certinho todos os elementos que a gente vai ter no Anime Legends, tá? Ah, isso é um gameplay, um teaser de gameplay, tá, rapaziada? Talvez tenham mais teasers futuramente, do mapa e tudo mais, né? É, where, ele coloca aqui, where, where I am, né? Aonde eu estou, né? Aonde eu estou, né? E ele nasce num, numa casinha, né? O que aconteceu comigo? Tô só dublando o cara, tá ligado? Tipo, traduzindo o que ele tá falando aqui, tá, rapaziada? Tem alguém aí, né? Ele perguntou aqui, tem alguém aí? Então, possivelmente, isso é quando você inicia o jogo, tá ligado? Aqui, ó, Block Zone Project, né, rapaziada? E olha que lugar lindo, rapaziada? Olhem esse mapa, véi. Olha como está lindo, manos. Olha como esse mapa está lindo. Nossa, véi, que massa, véi. Que da hora, mano, que da hora, rapaziada? Anime Legends vai sim estar no jogo, véi. Ó, o dashzinho, da hora. O dashzinho, o cara vai entrar, tipo, eu acho que aquela caverna deve ser em algum tipo de dungeon, tá? Ó, aqui deve ser essa mesma caverna, tá? Olha, nossa, que massa, véi. Olha ele subindo. Olha que massa, véi. Nossa, cara, que... Olha o arco. Nossa, é um arco de gelo muito massa. Parece de gelo, né? Olha os efeitos de espada, ó, aqui, ó, Doom. Que massa, olha, Doom. Caraca, véi, olha o combate desse jogo como tá da hora, manos. Ó. Nossa, que da hora. Ó, caraca, isso aqui... Isso aqui parece ser o Caton. Eu não sei se é o Caton, tá, ó. É, é porque, tipo, pelos sinais das mãos, parece ser o Caton, né? O estilo de fogo, né? Um jutsu de fogo, né? Ó, que da hora. Que ataque é esse? Nossa, é um jutsu de água, jutsu do dragão de água, deve ser alguma coisa assim. Isso aqui deve ser, tipo, o boss da dungeon, né? Que massa, olha isso. Nossa. Mano, parece os bosses de Genshin Impact, a gente, pelo que parece, né? Quem já jogou Genshin Impact deve saber que, tipo, tá parecendo muito os bosses de Genshin Impact. Ó, ali... Oxi. Olha, rapaziada, esse aqui parece a fruta... Parece... Eu não sei se é, mas... Lembra muito a String, tá ligado? A fruta e String. Olha que da hora, um palhação, véi. Ah, é o Buggy. Nossa, é o Buggy. Não, eu não sei se é o Buggy. Tipo assim, parece ser a fruta do Buggy, só que como tem direitos autorais, eles não colocaram parecido com o Buggy, mano. Mas parece ser o Buggy. Nossa, olha esse boss, véi. Nossa, você taca a espada. Nossa. Ó, isso é uma cutscene, rapaziada. Isso não é gameplay, isso é que é anti-cine. Que da hora. Mano, que boss louco, véi. Nossa, rapaziada. Nossa, véi. Que jogo do caralho, mano. Ô, rapaziada. Esse jogo vai reviver o anime Roblox e vai reviver a maioria dos youtubers, tá ligado? E, rapaziada... É... Isso... O vídeo foi mais reagindo, né? Como eu disse pra vocês, né? Muita gente falou... Eu fiz um vídeo há uns semanas atrás, duas semanas, eu não sei. Eu falei... O Anime Legends vai voltar, tá ligado? Eu achava que sim o Anime Legends ia voltar, porque não tem como eles abandonarem um projeto desse do caralho. E simplesmente, como eu disse, eles não abandonaram, tá? E simplesmente eles colocaram o Anime Legends de volta, né? Então, galera. É mais ou menos isso, né? O vídeo, né? A gente reagindo, falando um pouco, né? Cara, é um jogo do caralho. Possivelmente vai ter outros trailers, tá? E quando lançar, eu vou estar aqui pra vocês, aqui no YouTube, postando pra vocês. Mostrando o novo trailer do Anime Legends, tá? E sim, rapaziada. O Anime Legends vai voltar com tudo. Pelo que parece, a gente não tem data. Tá, ó. Short Gameplay Teaser. Tá, rapaziada? Não tem nada de data. Tá, rapaziada? Se tiver alguma data, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Então, galera. Esse é o vídeo. Espero que você gostar do vídeo. Muito obrigado. Até assistido. E até a próxima.